homem de cueca com a jeba estralando eu juro velho é só que eu não sei como aconteceu mas o meu feed e tá contaminado e eu joguei a real no grupo da tiônio eu falei ó seguinte brincadeira brincadeira eu aceito eu aceito a brincadeira mas me fala quem fez só para eu saber o que aconteceu meu amigo eu não sei o que aconteceu tá me escutando aí eu abro o negócio do vídeo aí eu pensei não é porque eu culto os negócios de fisiculturismo né eu pensei pô os caras sem camisa demorou aí quando eu clico meu amigo eu juro por deus o cara está negoçado tá no tá do mioco entendeu o negócio tá negociado tá estralando mas aí e aí eu entro em outra bad porque eu cliquei para ver o que era e quando eu cliquei o insta falou ah tu curte e aí ele me manda mais salve galera de boa som aqui está fortalecendo o canal novamente está com novidades incríveis para vocês mais códigos para vocês tentarem a sorte e conseguirem tentar retirar skin de graça não esqueça de utilizar os três códigos da descrição e aproveitar o site completo muitas skins de ss go e variados jogos diferentes para vocês ganharem caso não tenha certo item você pode fazer a troca no próprio site e resgatá-lo ou também vender se caso queira tem vários modos de pagamento e depósito você sendo prêmio no site também rapaziada você terá diversos benefícios e mais vantagem soma que esse é o primeiro link na descrição e o jovem estamos juntos chega forte chega firme o bobeado gal alexandre aqui eu vou dizer uma coisa que é verdade mas tu não tens coragem de emitir mas eu não sei porque era isso ó ó é isso e é nosso uma coisa a de acertar dinheiro a maior e ele quer ele quer nossa ele vai ser operado velho se pá Nossa, eu vi Olha lá, olha lá Meu Deus, ele só tem sete balas Olha eles Meu amigo, ele foi beitado Nossa, matou dois Matou dois O Liminha tomou a double kill, velho O Liminha tomou a double kill Tomou a double kill O Liminha tá comigo e não vai passar Fica tranquilo, fica tranquilo, cara Agora olha a esquerda Olha a esquerda ali, olha a porra da esquerda Da porra dos ninjas do caralho Passou, Liminha Falta um canhão, Liminha Falta um canhão Nossa, a minha responsabilidade Não era como o Abba Passou o Abba Passou o Abba O seu cule, Liminha O seu cule, Liminha Eu acho que a responsabilidade Não é a nossa Deixa eu falar uma coisa pra vocês Não é a hora de eu apontar O que deveria ser feito Pode ser Pode ser Eu não sei, né Mas pode ser, ô Lintinho Que se você Fizesse cupido Entre a sua irmã e o Liminha A sua irmã morra virgem, Lintinho Essa é a parada que a gente queria falar E não falou ilicitamente A gente tá falando isso há uma semana Sem citar Sem citar Manda um WhatsAppzinho Explora do menino Ué Manda um, pô Entendi, entendi Mas também às vezes já foi, né Lintinho O que? Não Pô, cara O que que tá acontecendo? Pô, vamos falar de outra coisa, cara Fúria Que coisa é essa, velho? De repente Tá aí, ó Fúria 11 Nossa Nossa senhora, velho A Liquid vem pra mostrar A Liquid tem esse Em cima da escada tem Tem B Não tem Vou ter pra B, é o B Debaixo é minha Não entrou em mim ainda C4 aqui Debaixo Boa, grau Bombe Bombe de default Último é meu, hein Último é meu Último é meu Último é meu Tá aqui, Gal É meu E aí, é isso 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 Por que que chama Gaulesa ali? Por que que chama Gaulesa ali? Hoje tem aula do professor Gaules F Ah, vai se foder Ixi Eu preciso que vocês confiem em mim Eu puxei o botão, tá? Tá Peraí, peraí, peraí O, o, o Você reportou o corpo agora Deixa eu falar o segundo Noi, viu? Eu 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 Como é que o cara sabia que eu tava aqui? Porra, eu e todo jeito Peguei um O cara voltou e me olhou lá O cara voltou e foi me matar lá, velho Aí vai crescer Aí vai crescer, você corta Você não corta a raiz Mas já não tava plantado lá? Você tirou de lá e pôs aqui? Aqui lá não tava plantado um, né? Aqui eu plantei três Ah, entendi O com é difícil, né? Eu já Esfirro o tempo todo, você tá fazendo E você não come a esfirra, entendeu? Você pode olhar a esfirra, mas você não pode comer É E aí? Como se tu fosse um massagista O quê? É Entendeu, Liminha? Porque 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 às vezes você não tá fazendo Caralho O cara me atirou Todo mundo no chão, porra Meu irmão Vai dar uma merda isso daqui, cara Vai dar uma merda Pega o dinheiro, pega o dinheiro Pega o dinheiro Ó, pega o drill aqui, ó, BT Vem cá, vem cá Você tá matando o cliente, lindinho Não é pra matar? Não, cara Tu tá matando o inocente Mete o drill aí, mete o drill aqui Mete o drill aqui Temática Comeu tipo aquelas comidas do Mickey? É Tem comida do Mickey? É, BT, velho Se você quiser Cara, na Disney Com dinheiro Tu come até o Mickey, Liminha É? Cara É Estados Unidos, Liminha Sem maldade, cara Toma chuva Toma chuva Toma chuva Toma chuva Ué, tô mentindo, BT? Aí ela me devolveu Aí zera O Lidinho Eu não tenho banho Não tenho nada, Lidinho Tá Acho que eu não vou aí, não Sem medo Beleza Acho que eu vou fazer minha jogada covarde Fora dele, porra Pode clipar, BT Pode clipar, BT Tá tudo se mexendo Tudo, velho Olha Olha lá Parece um lindinho de vermelho Não parece, velho Parece Olha lá Lindinho beijando Quem ali? Ah, Yaya, né A Yaya de óculos, né É Pareceu mesmo, velho Olha lá Olha lá Nossa, menos 50 doeu, né Velho Menos 50 Cê é louco, velho Vamos morrer Ah, um brinde, Nazinha Olha aí, ó Nossa, um brinde Eu vou mandar essa aqui, velho Vou mandar essa aqui Ah, o Scarflor vai ter Cara, se tiver Se tiver Terceiro mapa Eu dropo 100 subs Caraca Faz a pauta Hum, aí vem Dessa distância aqui Ele deve botar na área Mas sempre tem a chance De mandar direto também Bem Gol Que beleza Bem Ah Dô que ele nunca usa Um bagulho, ó Eu vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar pra vocês Pra você entrar Cê tem que vir aqui, certo? Aí cê chega aqui, ó Cê vem pra cá Pra fazer o do computador Cê nem tem o raio pra ver Pra você ver o bagulho ali Cê tem que colar aqui E é o Liminha que tá aqui Ah, vai tomar no c*** de mim, ó Inacreditável Olha só E agora eu tô mais pá Que deixe Toma Beleza Beleza Toma Toma O que vai acontecer primeiro Se vai vir a cegonha Ou se você vai se acabar na maconha Já voltamos Já voltamos Acabou foi nada Acabou foi nada Agora valoriza Chama Chama Errou Eu vou ficar maluco Se a gente perder esse round, velho Eu vou ficar maluco Se a gente perder esse round Não é hora não É rush pensamento positivo, cara Não acabou Eu já tô abalado, BT Puta que pariu, meu irmão Ah, eu já tô puto, velho Vai pôr a mira lá na... Oi ó Botalha, botalha Vai, botalha Bot, bot... Bot, bot... Bot, bot... Vai, eliminha Bot, bot... Bot, bot... Mas gente que tirou esse tiro Aí, opera Pera, vai tentar operar a porra do simbolo. Vai pra puta que pariu quem tentou fazer isso, velho. Tio, você é moleque, velho. Tira essa farda preta, velho. Você é moleque, cara. É inacreditável. Vai. Aqui embaixo não passa mais não. Aqui embaixo não passa. Fala dele, caramba. 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 Você ganhou. Lintinho, lintinho. Jogamos. E é gênio. Gênio é o gal. O gênio sorriu, pô. E aí, cara? Batiu tal. Você consegue subir, cara. Vé, se eu subir em 20 segundos, você me dá um sub. Tô. Passa. Pode passar. Pode passar, marreco. Pode passar, marreco. Pode passar. Pode passar. Pode passar, marreco. Pode passar, marreco. Pansal. Pode passar. Su��. Pode passar. Pode passar.